Olá pessoal, então nós estamos aqui começando um ano novo, aliás feliz ano novo para todos e vamos aproveitar para começar com uma deliciosa salada com molho refrescante é isso aí pessoal, vamos aprender? Para começar nós vamos precisar de mini cenouras já cozidas com sal 240 gramas de tomates cereja se quiser pode cortá-los ao meio 120 gramas mais ou menos de azeitonas picadas ou sem caroço um pepino grande, um pepino japonês cortado em fatias e uma lata ou um vidro de palmito já picado e aí da qualidade que você preferir então nós vamos misturar bem os ingredientes tem que se atentar porque como é uma salada grande para que todos se misturem bem para não ficar só cenoura no fundo ou só pepino então vamos misturar bem a nossa salada e aí nós vamos começar o molho com um iogurte grego um potinho, pode ser também um copo de iogurte natural ou um pote de coalhada, fica a seu critério eu usei o grego que é mais firme nós vamos precisar de uma colher cheia de mostarda se quiser também pode optar pela mostarda de Dijon que também é muito gostosa eu usei a mostarda comum e um punhado de hortelã picado esse hortelã dá um sabor bem especial então eu indico que não substitua a não ser que você goste de outra erva duas colheres ou uma colher cheia de azeite e aí nós vamos acrescentar eu usei castanha do Pará moída mas você pode usar qualquer outra um limão o suco de um limão se você achar que dependendo da textura você usa meio ou um depende do ponto que você quer do molho se você quiser um molho mais consistente meio ou suficiente ou mais molinho então você usa o limão inteiro também é obviamente que vai ficar um pouquinho mais azedo e aí nós vamos misturar bem todos esses ingredientes para o molho lembrando que como são muitas texturas as vezes fica alguma na borda o sal é a gosto eu usei uma colher rasa de café mas fique a critério e aí para terminar e dar aquele toque final eu usei aqui uma colher pequena de café de mel o mel ele combina bastante com a flor nós vamos ver que nós vamos usar flores comestíveis para decoração do prato e ele fica muito bom aquele azedinho das flores olá pessoal então a nossa salada já está pronta o molho delicioso e aqui nós podemos aproveitar e decorar a salada com flores comestíveis se quiser pode completar com um fiozinho de azeite e é isso aí pessoal vamos degustar então delicioso aproveitem e dê um like no vídeo compartilhem com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal obrigada e aí 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 e aí